Cara, você sabia que você consegue receber premiações em dólar, participando de torneios super simples, jogando o seu jogo preferido? Meu Deus, sério, Xô? Sim, cara, vou te apresentar a plataforma ePulse. Essa plataforma contém vários jogos, onde você pode estar jogando e ganhando em dólar. No meu caso é Mobile Legends. Cara, e é super simples. Você vai entrar na plataforma, você consegue filtrar a sua região. Caso você não for do Brasil, você consegue jogar em outras regiões, como Europa, Ásia. E é super simples, velho. Eu mesmo participo de um torneio de lá. Então caso você fique em primeiro, segundo, até em terceiro, você consegue receber umas premiações muito boas. Tá esperando que munte o seu time e bora participar. Link na descrição. Por favor, escolha um herói. Você quer ser amigo da Nana? Matei-me como forma de cicatriz. Pra que eu não esquecesse a promessa que eu fiz. Só pra percorrachar como o gomu. Pra ter o meu bando pelo mar eu partir. Sigo sozinho pelo estibulo romano. Zoro se torna o primeiro membro do meu bando. Tchau e um beijo na sua bando aumenta. Na mesa com você conseguirei... Manitos! Olha essa skin que bela, cara. Que esquizinha bela, velho. Bonito! Mano, tá muito beautiful essa skin. Collectorzinha. Tô na continha do Vicente aqui, né, mano? E vamos fazer Nana Django, cara. Cara, eu queria muito fazer Nana Django. Eu tentei jogar uma aqui com ela, né? Eu joguei uma que não deu certo. Foi dois Django, né? O cara não confiou. E mesmo assim a gente ganhou ainda, cara. Não tá tão ruim na Django, né? Mas depende também da composição inimiga. No caso aqui tem uma Leslie. Contra no mid talvez dê um aliviozinho, né, cara? Aqui eu acho que a gente ganha isso aqui, tranquilão. Não preciso nem... Preciso encaçar aqui, gurizada. Ó, ó. Tombo merenguizado, ó. Uhuhu! Fazer meu... Fazer meu bagulhão aqui, mano. O problema é que eu tô sem Blue, velho. Na pista de Bluezinho, né, mano? Caraca, a Leslie foi soladinha e eu nem vi, mano. Quem é o Django deles? Mano, o Django... O Django dos caras é um gatote, vi. Que isso, cara? E tamo no Mítico 5, hein, mano? Lembro da época que o Mítico 5 era respeitado, né? Era tipo... Um elo, né, crescente. Que você tava chegando no Rael, né? Mano, lembro demais que o Rael era Mítico 3, gurizada. Mítico 3, mano. Mítico 3. Agora você cai com o Mítico 3 na rank, cara? Não tem como você falar aquilo ali. É um Rael, tá ligado? Cadê a novinha? Novinha, ó. Ó. Ai, ai, ela usou o bagulho. Ó, o Dragão, o Dragão, o Cruzada. Nossa, mano. Muito lindo. Dá ali. Pegamos aqui o Zindra no ataque básico, cara. Vamos naquele Poveus lá, mano. Tá quase morrendo. Cola, cola, cola. Mano, a skin... A Uchi dela tá muito linda com essa skin, mano. É um bagulho... Ó. Toma. Vai tomar a tintilada pra ficar esperto, velho. Mano, o maluco saiu com o tequinho de vida ali, mano. Cancel ela aí, mano. Hum. Hum. Peguei. Eita. Que o Zinamec, mano. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Ó, Naná, Naná Django. Mano, eu falei, Naná Django não falha, mano. Ainda mais contra um gatote na Django, cara. Vou jogar uma tintila aqui, mano. Ó, a mina ali, ó. Que sacana, velho. Ai, mano, a chance desse caro tá aqui é muito grande, tá ligado? Ai, cara, eu não vi a life do... Ai, eu não vi a life... Ai, 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 ai... Hum, eu não vi a life do bagulhinho, mano. Morro! Eu não vi a life da turtle. Vacilei. Eu vacilei, ligão. Vou voltar lá, mano. Tô de passivo ainda. O problema é que o time dos caras tá muito dancudo, tá ligado? Eles pegaram uns caras muito parrudo. Não pule em mim, não, na moral. Pulou, velho. Ó, ó, ó. Quase morreu ainda pra mim, velho. Ainda dou uma multada aqui, hein. Ó, ó o Xzinho organizado, ó. Dragãozão. Caralho. Beautiful, beautiful, beautiful. Mano, eu vou dar um beijão, recuperar uma life. E voltar pra minha Django nativa, né, mano? Você podia ter... Ó, ó o Dragãozão, o Dragãozão, como vai, ó. Eita, enfrencido. Vou jogar ainda o bagulhão aqui, ó. Vai tomar gentilada. Puxa ele, puxa ele. Caraca, vi. Mano, esse cara tanca muito, fi. Tem que bater de longezinho nele. Vou dar um smitezinho nele e a gente fica um pouquinho de longe aqui, ó. Ah, não deu certo, mano. Foi quase, foi quase. Eu vou formar um... Um olhinho aqui nessa... Nessa torre, mano. Tô com medo da... Da nossa querida Smyrwalder. Ela dá muito dano, cara. Ó, ó, ó. Caraca, vi. Olha, acertei ainda. Ó, perereca, perereca, gurizada. Me defendi, mano. Eu nem tinha visto uma perereca aqui, mano. Tomou gentilada. Não clicou. Morreu. Mano, esse combo da rubi. E do... Mano, tem um turtle, né, velho? Podia estar na turtle. Mas eu tô com pouca life. Vou recuperar aqui. Formando minha Djangozinho. Mano, esse combo da rubi e da nanai é muito bom, mano. Porque, tipo, a rubi puxa, a nanai joga a tintila e ota. Não tem como o cara sair, tá ligado? Porque ele vai estar na reta. Só sai de batismo ou flash. E olhe lá, hein, se ele vai conseguir sair com flash. Porque eu acho que ele nem clica, mano. Vou falar a troca. Nem clica, mano. Insta-quill. Ih. Mas não, novinha. Aí. Aí. Aí que eu não... Na reta da naná, fi. Naná de collector. Quem? Quem? É... Falaria que a naná teria uma collector, cara? WTF, velho? A tintila aqui, ó. Acho que ela sai do bagulhinho, né? Ah, maninho. Nossa, deu um predict muito lindo, cara. Eu imaginei que ele ia pular pra lá. Olha a Leza. Olha a Leza. Como vai, gurizada? Ah, vai cair na tintilinha. Opa. Opa. Será que ela vai lutar aqui? Eu acho que não. Eu acho que não. Cara, essa Leza é muito na ar, né? Tá ligado? Ai, cara. Ai, cara. Peguei ela. Peguei ela. Pelo amor de Deus, cara. Ai, o dragão não pegou. Ai, meu Deus. Cara, eu usei tudo nela e não foi. Vai tomar tintila, hein? Toma. Mano, eu acho que ela vai me matar, gurizada. Nossa, ou eu mato ela. Ai! Entrou na mão e tomou tintila, hein? Hum, aí... Hum, aí o dragãozão pegou, mano. Aí não teve muito o que você fazer, não, novinha. Apenas aceitar. Aceite. Olha, nem com ela. Será que... Mano, pior é que ela consegue dar imune, tá ligado? Na minha tintila. Tô chegando, tô chegando. Nossa, tem uma galera morrendo ali. Ah, achei que o cara ia vir... Opa, opa. Ô, 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 ô. Ai, achei que ela ia... Mostra o grave que ela ia passar ali, mano. Ainda bem que a gente tem esse zauzinho aqui. Bora fazer isso aqui, gurizada. Cola, 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 lordzão, lordzão. Fio, lordzão, tá dando muito dano, gurizada. Nossa, menor. Ó, tomou, tomou, tomou. Nem precisei usar minha passiva, cara. Hum, aí, aí, hum, peguei, gurizada. Vixe, tá vindo bichão. Aquele ali é o perigo, gurizada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, deixaram, velho. Deixaram a menina me focar, cara. Gurizada, eu vou fazer o cristal mágico, né? Pra dar mais dano mágico. Depois eu vou fazer pena, velho. Aquela peninha que aumenta a velocidade de ataque. Porque aquela ali vai dar muito bom, velho. Pelo menos eu acho, né? Ó. Hum, aí não, novinha. Não tá mexendo o saco do pai, mano. Aquela ali foi por vingança, gurizada. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ó. Isso aí não, tô chegando. Não, 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 não. Se passiva, cara. Ai, ai. Uh, mano, ainda bem que o cara tava sem ult. Se eu pegar alguém nessa moita, ele tá lascado. Vou dar B, mano. A lesion tá levando tudo lá, velho. What the fuck, Fê? Olha a menina aqui, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, cara, ela usou o batismo, velho. Cara, Django, ah... Não é o ponto forte dela, mano. Django não é o ponto forte da nossa querida... Ó, pegamos, hein? Ah, mano, o cara fazendo meu blizzão, gurizada. Ainda bem que o meu time é humilde, cara. Ó. Ah, ai, caramba, ela saiu ainda, velho. Pega ela, pega ela, pega ela. Confute-me. Ai, meu Deus. Não usa vingança em mim, não, please. Thank you. Thank you. Ó, não tá dando tanto dano na gente, velho. Mas... Mano, e se os caras estiverem fazendo... Ó, lá vem a peredeca, mano. Tem que ter alguém naquela moita, não. Me. Me, o dragãozão lá. Fê, eu esqueci que tinha dragão no jogo, Fê. Nossa. Nossa, tá viva ainda. Bate nela, pelo amor de Deus, cara. Dale. Ah, não matou, cara. Me. A tintina atrás. Ah, mano, o que aconteceu, mano? Ele fara a tintila? Antigamente a tintila corria até o... Fê, até o último atrás do cara, Fê. Até o osso. Cadê, Fê? O que foi isso? Olha. Mano, ela sai muito rápido, gurizada. Eu não tô entendendo. Olha o dano que a gente tá dando, Fê. Bagulho surreal. Cola, cola, cola. Ó, ó, ó. Olha como ele vai. Ah, não vem em mim, não. Não vem em mim, não. Hum, vai tomar ult. Hum, hum, hum. Ai, meu Deus. Não deu, gurizada. Ó, peguei, gurizada. Hum, aqui peguei, mano. Ó, 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 ó. Ah, nem. Mata ela, trago. Pelo amor de Deus, trago. Cadê ela, Fê? Matou. God. Mano, acho que ela ia sair viva ainda, mano. O nível de sorte do boneco tá absurdo, mano. Ó, peguei. Dale. Ele vai pular em mim. Eu tô sem passivo, gurizada. Ai, que legal. Boa. Ela roubeou o Lorde. Tô chegando, tô chegando. O papai que tá na... Ó, tô chegando, tô chegando, gurizada. Ah, mano, já chegou. Ah, velho. Que que é isso, cara? Que bagulho ridículo, gurizada. Mano, eu cheguei já tomando um insta-kill pra na ult da 1-1, velho. Gurizada, filho. Dar a perereca de um jeito que não tem nem lógica, tá ligado? É surreal, mano. Surreal. Ela tá muito, muito roubada, tá ligado? Tipo... Ela tá me dando nem insta-kill na ult dela, velho. Nem insta-kill. Tipo, sei lá, o timing. Nem precisa nem insta-cai-ming. Nem insta-cai-ming. Só? Só a ultzinha dela. Tem alguém naquela moita ali que eu te vejo? Gente, olha. Dou. Sim. Dou. Dou. Mano, agora vai ficar aquele jogo chatão. Tem que segurar aqui na base. Ah, apesar que a asa sangrenta vai dar escudo pra guria, né, mano? Ah, mas eu não vou ficar tão perto dela. Eu acho que eu vou fazer gelinho, gurizada. Gelinhozinho, mano. Gelinhozinho, gote. Ó, essa perereca, mas essa perereca tá muito chata. Ela está com alguém, mano. Congelei. Tô vivaço, não gastei minha passiva. Boa, boa, boa. Mano, ela me deu insta-kill na ult. Insta-kill, gurizada. Insta-kill, velho. Mano, eu não sei, velho. Não sei. Não sei qual que é a lógica desse boneco, não, velho. Ela uta e precisa fazer mais nada. A galera tá muito junto pra ver se tá esbagaçando, velho. Foi só o falar, tá ligado? Meu Deus, cara. Meu Deus, né, eu tô vazando, mano. Meu Deus, cara, vai repetir no flamengo, gente, cara. Mal que eu já usou ult, mano. Menos mal. Mano, sai de perto de mim, velho. Oxi. Que fissura é essa de ficar perto de mim? Vai tomar ult, ó. Ó. Hum. Nossa, muito dano nela. Boa. Aí, jogamos, hein, gurizada. Eu não tô querendo sair vivo daqui, mano. Sério? Ai. Gente, gente, help aqui, mano. Help aqui, gurizada. Help aqui, velho. Tô com sítios aí. Ó. Parece que o bagulho tá pegando, hein. Cola aqui, cola aqui. Mano, eu tenho que dar uma ult nesse Lorde. Mano, eu vou ficar recuadão, velho. Vou ficar aqui na minha, gurizada. Vou ficar aqui na minha. De buenas, né. Tranquileba. Só voltar no Lorde. A galera fez o Lorde. Eu achei que não vai ter o que fazer, não. Porque a Wanda, ele tá muito fidada. E, tipo, eles têm uma front line incrível, tá ligado? Não precisa nem de jungle. É um bagulho surreal, gurizada. É um bagulho surreal, mano. Beleza, já otei. Pra dar aquele dano no Lorde. Bom, se o Poveus começar a pular ali, vai sentar na cabeça. Eu vou jogar uma tintila ali. Na moralzinha. Ó, mano. Levar o jogo na tranquilidade. Boa. A gente pegou um ainda, hein. Me pegaram também. Boa, matamos ela. Ah, gente, até a gente não... Ah, GG, gurizada. O Lorde se entulha a machadada na torre, velho. Mas tá bom, gurizada. Esse foi o vídeo que foi mais pra mostrar a skin. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa o like. É isso. Eu quero abrir aqui. Fézinha. E falou. Tchau, tchau.